No Saber Direito, as aulas são sobre direito de sucessões, teoria e prática. Quem explica o tema, suas subdivisões e aplicação é a professora e advogada Ana Brocanello. No curso, ela explica o conceito e regras que regem o tema, fala sobre sucessão legítima, testamento, doação, planejamento sucessório e muito mais. É a partir de agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Ana Brocanello, sou advogada e professora especialista em direito da família e sucessões. Nessa semana, estamos estudando as sucessões do direito brasileiro. Na aula de hoje, falaremos da sucessão testamentária, que é aquela advinda da parte disponível do patrimônio do autor da herança. Hoje em dia, falar-se de morte ainda causa dentre os brasileiros um certo desconforto. Falar de morte para um brasileiro é a mesma coisa que estar atraindo para si. Porém, é muito importante pensar no que você quer deixar como patrimônio, deixar para quem deixar este patrimônio e a forma como ocorrerá a transição entre a sua morte e a transmissão dos bens. Neste caso, temos que discutir, antes de mais nada, alguns conceitos para que vocês fiquem sabendo. Entre eles, vem a questão do herdeiro legal ou herdeiro testamentário. São a mesma coisa? São as mesmas pessoas? Nem sempre. O herdeiro legal é aquele que, como nós vimos nas aulas anteriores, vem naquele rol do artigo 1829, incisos, que seriam os descendentes, os cônjuges, os ascendentes, os colaterais e, mais recentemente, possivelmente, os companheiros. Neste caso, o herdeiro legal será estes elencados no rol. Enquanto que o herdeiro testamentário será aquela pessoa que receberá a herança, receberá os bens através de um testamento, de um legado ou até mesmo de um codicilo. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, o testamento não serve apenas para deixar bens imóveis. Poderá ser feito através de bens móveis, como objetos de pequenos valores, onde nós chamaremos de legado que estudaremos a seguir. No testamento, temos que entender o seguinte, que é um poder discricionário. O que é isso? Ele parte da vontade daquele autor daquela herança. Ele vem como vontade única e soberana. A respeito de todos os bens? Não. Como nós vimos na primeira aula, vem colidindo com o direito de propriedade e com o direito de herança. Por quê? Porque uma vez que você tenha herdeiros necessários, você apenas poderá dispor de seu patrimônio 50% daquela cota exigida pela lei. Então, se eu tenho herdeiros necessários, que são aqueles que eu já acabei de falar para vocês, eu não posso dispor através de testamento ou de doação ou de qualquer outra maneira de todo o meu patrimônio. Ficarei preso, então, a parte disponível desta herança. Nesta parte, significa que dispor dos meus bens e amanhã eu posso modificar, hoje eu posso dispor desses meus bens e amanhã modificar de ideia? Com certeza. O testamento é um documento que o último instrumento do qual você fez, acaba prevalecendo, revogando automaticamente os efeitos do testamento anterior. Neste caso, podemos deixar bens a quem a nós entendemos de direito. Posso deixar, então, os bens todos a um único filho possuindo mais herdeiros? Não, como nós já falamos anteriormente. Se a parte disponível do seu patrimônio for inferior à parte de direito, se você dispor em relação a um filho toda a parte disponível e ela não invadir o quinhão de direito dos demais herdeiros, sim, você poderá deixar. Haverá contestação sobre esta doação? Veremos a seguir na questão de doações. As questões do testamento são questões que, para que ele tenha validade, a gente vai vir com algumas situações. Como colocar essa minha disposição, esse meu ato de últimas disposições, como nós falamos, minha última vontade dentro de um documento? Posso atestar, então, a favor de filhos, de uma pessoa qualquer, de um cônjuge, de um companheiro? Por isso, temos que ter algumas regras. Neste caso, posso testar, por exemplo, a favor de quem ainda nem nasceu? Posso, poderia, posso. Posso testar a favor de um filho, de uma pessoa? Posso testar, colocando neste caso, condição para esta situação? Como assim posso testar para possíveis filhos meus? Como isto pode? Como isto ocorre? Neste caso, com a questão do avanço da medicina e a reprodução assistida, fertilizações in vitro, há, neste caso, uma possível prole eventual. O que isso significa? Significa que pode ser que hoje eu tenha o colhimento de um material que somente surgirá uma pessoa num futuro. Então, como fazer? Posso testar tentando garantir este direito? Poderei e nós veremos como. No caso, uma questão toda de resolução pacífica, da resolução nessa situação, até quanto tempo eu posso garantir que este embrião tenha direitos? Até quando que eu posso esperar para que essa situação se resolva? Poderá uma esposa minha, num futuro, vir a utilizar este material para quê? Para ser feito uma infertilização futura? E este meu filho? Sim, porém existirá prazo e essa veremos na regra geral. Mas antes disso, vamos verificar a primeira pergunta? Eu queria saber se para realizar um testamento é preciso personalidade. Então, a pessoa jurídica que é detetora de personalidade também pode realizar um testamento? Para realizar-se um testamento, eu preciso ter personalidade. O que isso significa? Posso eu, enquanto pessoa jurídica, fazer testamento? Não, não posso. Por quê? Porque necessita, entre os requisitos, a capacidade de testar. Inclusive, esta capacidade, esta personalidade, essa personificação, deve ser, entre os requisitos, deve ser atestada, se possível, até por um médico, onde que fala que você ao dispor dos seus bens de uma maneira testamentária, de uma maneira de livre e espontânea vontade, você tinha condições, tinha discernimento para realizar tal ato. Diz que, então, no artigo 1799, no inciso segundo do Código Civil, fala que a pessoa jurídica tem somente capacidade para figurar no polo passivo, ou seja, ela ser capaz de ser a quem recebe a doação, quem recebe essa herança através de um testamento. Porém, nunca ela vai poder ser aquela na qual atesta. Essa situação de atestar a favor de uma pessoa jurídica é muito comum se a gente pegar dentro dos Estados Unidos, Europa, onde as pessoas de grandes fortunas, como Bill Gates, como Stephen Jobs, que acabam deixando bens para as universidades onde estudaram. Qual é o intuito dessa doação, por exemplo, para uma pessoa jurídica? É dar a continuidade num legado, deixar aí bens suficientes para que a gente consiga, para que essa universidade, para que essa pessoa jurídica prossiga. Então, diante disso, se eu não posso, quanto pessoa jurídica, testar, serei quem a testar? Será realmente uma pessoa física. E para essa situação, nós verificamos que tem que ter capacidade. O que é capacidade? Capacidade é a maioridade? Não. É entender, é ter consciência naquele momento de que você está elaborando aquele instrumento, normalmente particular ou público, nós veremos isso na forma daqui para frente, é ter a capacidade, ter conhecimento, discernimento para saber exatamente o que nós estamos fazendo. Nesse caso, a legislação não define exatamente o que é um testamento. Limita-se no artigo 1857, 1858 do Código Civil, a dar as características que este documento deveria ter para que seja, para que tenha, no caso, uma validade e seja realmente possível ser cumprido. Traz-se, então, de ato personalíssimo. O que acontece? Eu não posso delegar a ninguém a minha última vontade. Sendo o testamento, então, o que? Uma disposição de última vontade. Não posso delegar a outra pessoa. Deverá ser ato único, exclusivo, meu. É recomendável que, às vezes, até a pessoa para quem você está testando não fique sabendo da situação para que não tenha uma mácula dentro deste documento, para que não enseive ele de vício. O testamento trata-se, pois, de ato unilateral. Não se constitui... Por que unilateral? Se constitui em um único ato feito por uma única pessoa em uma única situação. Não cabe, neste caso, testamento bilateral, ou seja, eu testo a favor de você e você a favor de mim. Trata-se, também, então, de ato, entre as características, trata-se, também, de ato revogável. Como acabei de falar, faço, hoje, um testamento a favor de uma pessoa, de um terceiro, ou a favor, até mesmo, de um filho, de um parente, e acabo de, de alguns dias, ou acabo de alguma situação, eu me arrependo. O que que acontece? Este ato é plenamente revogável. Para tanto, o que que acontece para eu poder revogar? Ou eu faço a revogação expressa do testamento, sem que eu coloque, substitua ele por outro, ou a simples substituição por atos de vontade posterior, revogarão este primeiro. Ele será revogável em 100% dos casos? Não. Ele é revogável quanto a distribuição do meu patrimônio. Porém, uma vez eu faça um testamento reconhecendo, no caso, a filiação, ou, por exemplo, o reconhecimento de uma união estável, eu poderei, sim, revogar este testamento, porém, estas disposições, não. Posso revogar os bens deixados para ele, porém, esta ação declaratória, esta situação, não poderá ser feita a revogação. Então, uma vez que eu reconheci um filho ou uma união estável, este ato não volta a ser revogável. Trata-se, também, de documento unipessoal, a fim de valer a vontade única e exclusiva do testador. não posso, neste ato, fazer valer vontade de terceiros, não posso dizer é da vontade da minha mãe, é da vontade do meu marido que eu faça tanta coisa, teste tal pessoa, dou e tal bem. Este ato tem que partir de mim e realizado em um ato único, unipessoal. A razão da proibição deste ato decorre do entendimento que testar também conjuntamente, testar duplamente, eu testo para o meu marido, meu marido testa para mim também, entende como troca de favores, entende que estaria violando o preceito que veda o contrato de herança sobre pessoa viva. Então, é o pacto corvina que nós falamos, não é? Então, eu não posso falar eu deixo para você e você deixa para mim como ato e vir colocado. Tanto que quando nós faremos um ato, eu quero fazer um testamento e minha esposa também, teremos que fazer em atos únicos, instrumentos, cada um o seu, de preferência em dias e distintos, sem que um tome conhecimento da vontade do outro, a fim de não macular ou vincular essa situação. Entre os requisitos para este testamento, diante de tanta situação, de tantas características pontuais, deverá ele ser o que? Formal e solene. O que é isso? Está, então, o testamento ao ser formal, ele está condicionado às formas prescritas naqueles dois artigos que nós falamos antes, no 1857 e no 1858. Será, é indispensável as formalidades legais e por que que vem, né, de uma maneira escrita, não pode ser um testamento verbal? Por que que a gente tem que ter essa solenidade? Para que realmente a vontade, né, a sua vontade, novamente falando, seja realmente aplicada, seja realmente feita, né? E ela deverá ser escrita e por que não verbal? A forma verbal de testamento é válida de alguma forma? Ela será válida nos casos de legado de pequenas coisas. O que que isso significa? Eu vou e deixo uma caneta, um objeto, até mesmo um carro para alguém. A simples transmissão disso pode ser feita de uma forma verbal, pode ser deixada, né, colocada. Vai ser, somente será aceito, então, o testamento verbal quando se tratar de coisa de pequeno valor. Você pode até me perguntar, mas um carro nem sempre é um objeto de pequeno valor. Todo objeto para ser considerado de pequeno valor não é uma tabela fixa, um valor fixo encontrado em lei. Vai depender, na realidade, do patrimônio daquele testador. Vamos supor que este carro seja o único bem que ele possui. Então, sendo todo o patrimônio, ele não poderá, e tendo herdeiros, no caso, testar unicamente para uma pessoa. Porém, aquela pessoa tem muito dinheiro, é uma pessoa rica, possui vários bens, e aquele carro seria mais um dentro do patrimônio. Não haveria problema, então, de haver, neste caso, uma transmissão, uma herança, um testamento verbal dessa situação. Tudo que não vier dentro desta formalidade, desta solenidade, tornará esse testamento nulo. apesar apesar que hoje, o nosso judiciário, ou até mesmo os cartórios responsáveis pela leitura, abertura destes inventários, fazem o que? Tendem, mesmo que, havendo algumas situações que poderiam até macular este testamento, fazer ele valer para que seja realmente cumprida a vontade do testador. Ele deverá ser gratuito. Gratuito a formalização, a escritura pública deste testamento, não. Gratuito no sentido de que eu não posso pagar a uma pessoa para que ela me deixe bens. Ou seja, eu não posso comprar esse testamento, eu não posso ter como onerosidade esse legado deixado para mim, essa herança deixada para mim. Ele vai ser também imprescritível. O que que isso significa? Fiz um testamento em 1980, venho a falecer hoje, este testamento está prescrito? Está em algum lugar escrito que ele está prescrito? Não. A única questão que revoga um testamento anterior, independente do tempo, como nós já falamos, ou é a revogação expressa, ou o novo testamento. Então, um testamento feito 20, 30 anos atrás, se ele não for modificado, se ele não for revogado, ele é válido hoje? É, então ele não vem com as características de prescrição. A última característica que a gente vem discutindo deste rol seria a causa mortes, porque enquanto vivo, no caso, não entra como a palavra testamento, entra-se como doação. O documento, enquanto a pessoa viva, não tem validade, testamento, então esse testamento necessita de uma causa, que no caso seria a morte de quem testou daquele autor daquela herança. Veremos também que trata-se, que vai ser a caducidade do testamento. O que que isso significa? Somente acontecerá a caducidade, ou seja, o vencimento desse testamento após ele cumprir a sua finalidade. o que que é isto? Uma vez tendo um testamento, ele aberto, cumprindo a sua finalidade, ele passa a ter uma caducidade. Aqui sabemos que também acontecerá alguns casos de nulidade, que é o que nós comentávamos dentro de pouco. O que que acontecerá? Faltou algum desses elementos, o testamento torna-se nulo? Vai depender muito da característica. Se a característica não faz dar para entender a vontade daquele testador, dar para se fazer cumprir aquele testamento, ele não vai ser nulo, sendo que essa nulidade dependerá de ser relativa ou ainda absoluta. Neste caso, temos uma diferença em quanto a anulabilidade deste testamento. O que que se entende então por anulação diferentemente de nulidade? Nulidade é quando faltam alguns pressupostos, porém que eles não deixam de dar validade a esse testamento. A anulabilidade se dará quando há um vício de consentimento, onde é possível a desconstituição do testamento por erro, dola ou coação. Vamos supor então que eu paguei por este legado, por esta herança. Neste caso, se torna anulável este testamento. E finalmente nós teremos a questão do rompimento. O que é o rompimento? É quando surge um herdeiro necessário que o testador não sabia. Então vamos supor que está acontecendo um testamento onde eu deixei, eu não tenho herdeiros, deixei todos os meus bens para um primo, supondo, só que quando eu abro esse testamento, quando eu estou fazendo esse inventário, fazendo cumprir esta vontade deste testador, aparece um filho e ele não sabia. Neste caso, deste fato superviniente, acaba acontecendo o rompimento e dentro dele, ele acaba perdendo a validade contra, no caso, terceiros que não fazem parte desta situação. Um dos requisitos principais para a formalização de um testamento é a presença de testemunhas. Elas, quem seriam essas testemunhas? Elas poderão ser para quem eu estou testando? Não. Essa é uma das situações principais de rompimento, de anulação de vícios, né, dentro do, dentro de um testamento. Então, neste caso, poderão ser pessoas conhecidas minhas, desde que nem elas, nem essas testemunhas, nem parentes próximos, como cônjuges, filhos, ou alguém que esta pessoa tenha interesse que seja herdeiro, ela poderia ser testemunha. Então, para que eu seja testemunha, eu tenho que ser alguém idôneo, alguém que não tenha interesse neste testamento e que não seja o beneficiário para tanto. Neste caso, a incapacidade da testemunha, ou seja, ela não saber, não ter aquela capacidade que nós já discutimos e não a maioridade de idade, sim a capacidade de entender, de cumprir com que aqueles requisitos, né, aquelas características do testamento torna o testamento nulo. Por fim, no artigo 1801 diz que não poderão ser herdeiros nem legatários nem a testemunha nem o cônjuge ou companheiro ascendentes ou destes as testemunhas dentro de um testamento. Então, eu quero realizar um testamento, posso levar meu filho sendo que eu vou deixar bens para ele? Não. Neste caso, tem que ser testemunhas pessoas idôneas neste caso. A lei impõe algumas formas de testamento, né, então, ela visa resguardar a liberdade do testador e garantir que este testamento reproduza verdadeiramente a manifestação de sua vontade. Nós vamos estudar agora alguns tipos de testamentos para encerrar essa situação. O testamento ordinário que nós falamos é o testamento simples, é aquele testamento onde é o comum, onde eu pego 50% dos meus bens se eu possuo herdeiros necessários ou pego 100% do meu patrimônio e vou testar deixar através de um instrumento a minha vontade. Neste caso, vai ser posso fazer de próprio punho e levar a um testador ou no caso, normalmente, o que se é feito é onde um tabelião realiza esse testamento. Eu chego dentro de um cartório, converso com um tabelião e ali vou colocar as disposições da última vontade. Ele vai, diante disso, procurar alguns requisitos desta formalidade que nós acabamos de falar, verificar se eu estou ou não dispondo da minha parte, fazendo o testamento da minha parte disponível, apesar que não cabe a ele ser juiz, fazer juiz de valor se é possível ou não, porque é uma vontade minha, é uma vontade unilateral, pessoal, personalíssima, como nós verificamos e ele vai ali preencher aquela situação na presença de duas testemunhas. Vai ler este documento e este documento passará então a ficar registrado. Onde que há o registro? Dentro do próprio cartório? Não. Antigamente, sim, quando não havia essa questão da tecnologia, essa questão da troca de informações, este testamento muitas vezes ficava perdido dentro daquele cartório. Hoje, não. Hoje, ele é enviado, hoje, quando eu falo recentemente, de uns anos para cá, ele é enviado a informação ao colégio notarial, onde vai ser feito agora um banco de dados. Esse banco de dados passou a ser nacional, inclusive, o nosso CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, no caso, hoje, exige uma certidão desse colégio notarial, desse centro de registros, para fim de abrir o inventário. Antes, só era exigido nos casos de inventário extrajudicial, essa certidão dizendo se havia ou não um testamento a favor de alguém. Hoje, diante dessa tecnologia toda, é possível descobrir se eu realizei, por exemplo, um testamento em outro estado, ele vai ter validade num território total, então, eu faço em outro estado e minha sucessão é aberta, por exemplo, aqui, hoje, em outra cidade, ele vai fazer, vai ser válido nesse sentido. O CNJ, hoje, obriga que essa certidão seja também nos casos de inventário judicial, que nós discutiremos isso depois. Então, neste inventário, desculpa, neste testamento público que nós realizamos, fica lá registrado a cópia é dada para a gente, então, eu vou lá enquanto testador, faço meu testamento, ponho lá minhas disposições de vontade sobre meus bens, todas as condições que eu quero, testando para quem eu quero, com duas testemunhas válidas, mostro para o tabelião que eu tenho capacidade, que eu entendo o que eu estou fazendo, ele vai, registra isso, permanece lá no registro o testamento originário. Uma vez aberta a sucessão, este documento será entregue ao inventariante ou depositado através em juízo para que cumpra a sua validade. Posso também realizar um segundo tipo de testamento que seria o que nós chamamos de testamento cerrado. O que é esse testamento cerrado? Este testamento é onde eu mesma faço as disposições de minha vontade e levo até este tabelião para que ele lacre essas informações. As informações do testamento são públicos? Todo mundo ficará sabendo? Não. Em todos os casos, não. Somente os herdeiros diante de algumas situações. Porém, o cerrado é aquele que eu não quero que ninguém fique sabendo. Então, e como que funciona? As testemunhas ficam ou não ficam sabendo a partir do momento que elas são obrigatórias? não. No caso do testamento cerrado, eu faço de meu próprio punho o testamento, deixo ali escrito o que eu quero, não quero que ninguém tenha conhecimento e as testemunhas no caso vão ser apenas testemunhas da minha entrega para este tabelião do testamento para que ele pegue e costure. Realmente, a costura é aquilo mesmo que nós estamos falando, que vocês entenderam. O tabelião vai, pega o documento, dobra as disposições, lavra lá o documento dizendo que foi deixado para ele um testamento de forma cerrada, ele não coloca o conteúdo do qual está naquele documento e ele vai cerrar este documento, ele vai costurar este documento e ali vai ser colocado. Neste caso, o que vai para registro não é o teor do testamento, não é o que eu quis dizer naquele testamento, e sim que existe um testamento. Então, naquela certidão quando procurada pelos herdeiros, pela situação toda, o que que ocorre? Vai ficar registrado ali que existe um testamento da forma cerrada e que deverá ser aberto com alguns requisitos judiciais que a gente vai ver lá na questão da partilha e dos inventários. Por fim, o último tipo que a gente pode fazer é o testamento até mais comum do que a gente imagina, porque ele não tem um custo, não gera dificuldade, que é aquele testamento particular, onde eu em casa pego, sento, vou lá, faço como se fosse uma carta dizendo o que que eu quero. Peço para duas testemunhas assinarem que eu fiz esse documento e deixo lá guardado. Porém, este testamento acaba tendo uma série de problemas. Por quê? Ele pode sumir, extraviar, ser deixado de lado quando da abertura e já até do encerramento da partilha ninguém achou, achar num segundo momento. Então, ele acaba causando um grande transtorno. A gente vai ver agora na questão do planejamento sucessório na terceira parte da nossa aula a necessidade de se fazer um planejamento sucessório, porém, de ter alguns requisitos mínimos para serem feitos. Então, tem vontade realmente de deixar um testamento, quer fazer a sua vontade prevalecer, faça realmente o testamento, mas se quer fazer de próprio punho, deixe na maneira cerrada. Há um gasto financeiro, porém, a gente verificará que isto garante que a sua vontade seja feita. Nós teremos também uma forma menor de testamento de bens pequenos ou de uma situação que nós chamamos de codicilo. codicilo. Então, o que é o codicilo? É possível fazer um reconhecimento, por exemplo, de paternidade através. Seria um mini testamento, onde eu não quero deixar grandes disposições, onde eu não quero falar grandes situações ou fazer a distribuição de todos os meus bens. Eu quero, por exemplo, fazer um reconhecimento de uma paternidade, deixar um legado pequeno. Então, eu venho e faço um pequeno testamento que nós chamamos de codicilo. Ele é realizado para confirmar, no caso, até um testamento particular. Verifica-se, então, a questão de que o codicilo vem para, normalmente, deixar bens de pequenos valores. Então, esses bens de pequenos valores, quando deixados, nós chamamos de legado. Então, o que é o legado? O legado é a transmissão daquele bem que não vai fazer diferença até na minha legítima ou até, às vezes, mesmo na minha disposição testamentária. Então, eu venho e falo, olha, eu quero deixar aquele carro para a pessoa, quero deixar essas pequenas joias para outra pessoa, para aquele meu sobrinho, para aquela minha amiga que sempre foi muito companheira a minha vida inteira. Então, eu venho e deixo pequenos objetos determinados. Então, a diferença de um testamento que às vezes você beneficia um ou às vezes vem até numa disposição de vontades mais gerais, no legado você deixa coisa certa para a pessoa certa. Não existirá o legado caso aquela coisa suma, desapareça, seja perene durante o tempo entre a elaboração daquele legado, da elaboração daquele testamento até a transição da coisa. Então, nós temos aí a questão de que o legado entra dentro como parte desse testamento na forma de se fazer. Para encerrar, nós temos que saber o seguinte, e a questão da aceitação com sentimento, como que eu faço? Eu, quanto herdeiro testamentário, como que eu aceito este legado, este codicilio, esta herança vinda através, herança testamentária advinda deste testamento. Neste caso, uma vez, eu passarei a fazer parte, no caso de bens imóveis, daquele formal de partilha, daquele hall de documentações necessárias que nós estudaremos na nossa próxima aula. então, aceitação, assim como no caso da sucessão legítima, virá através, expressa, se eu fizer através de um documento, ou ainda tácita. Uma vez que aberto a sucessão, vou ser chamado a esta sucessão através de ser um herdeiro testamentário, vou ser chamado, então a minha aceitação se dará no silêncio. Fui chamado, no meu silêncio eu acabo aceitando e a transmissão vai se ocorrer após realmente um formal de partilha ou no caso do legado com a transmissão da coisa feita pelos herdeiros legítimos ou por quem está de posse daquele objeto. Vamos para a nossa segunda pergunta para a gente passar para nosso próximo tema. Doação e testamento são a mesma coisa? Nós acabamos de ver o que é testamento. Então, o testamento será o bem deixado após a minha morte. Uma vez que a gente já explicou que não existe testamento de pessoa viva, que a causa, o que dá em sejo a esse testamento é a causa mortes. Então, enquanto eu doar em vida, enquanto eu quiser a transmissão desse bem ser feita em vida, neste caso nós teremos o que nós chamamos de doação. Então, testamento vale para pessoas que já faleceram, autores da herança falecidos, decujos, enquanto que a doação ocorrerá em vida. Posso fazer uma doação após-morte? Sim, só que essa doação após-morte, é o que nós acabamos de ver, acaba chamando de testamento e ocorre. A doação em vida, qual é a diferença dela para testamento? Na doação por testamento, os efeitos dessa transmissão, os efeitos patrimoniais dessa transmissão de bens, dos direitos advindos do decujos, do falecido, para os herdeiros, se dará após a morte. Enquanto que a doação, o efeito se torna imediato. Aquele bem, aquela situação jurídica, se resolve ali naquele momento de doação. A doação de coisas pequenas se dá através da transmissão. Essa, a gente não tem, acho que dúvida em relação a isso. Mas e quando a doação se dá em relação a bens imóveis? Como isso ocorre? Para que haja uma efetividade dessa doação realizada em vida, nós precisamos de uma escritura pública, principalmente em relação aos bens imóveis, como eu já disse. Neste caso, só haverá a transmissão de propriedade, de direitos, quando eu registro este documento. Ou seja, a doação verbal aqui, mais do que nunca, a gente verifica que ela perde a sua validade, perde a sua eficácia. Quando eu faço uma doação entre vivos, eu tenho que fazer o quê? Eu estou transmitindo aquele bem e a partir daquele momento, eu passo a dever o quê? O imposto. Qual é esse imposto? O ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Quem que deve pagar? O doador, quem está doando, ou quem está recebendo este imóvel? No caso, assim como no caso do testamento, seria quem está recebendo este imóvel, só que no caso a gente paga, no caso da transmissão de bens pós-mortem, o ITCM, neste caso nós pagamos então o ITBI, então vai ser feito a responsabilidade pelo pagamento, pela aquisição desse bem, que vem de uma maneira também onerosa, desculpa, de uma maneira gratuita, virá através do quê? Virá através da transmissão desse bem com o pagamento desta documentação. Então, a forma verbal é válida? Somente para pequenas coisas, como diz a nossa legislação. posso doar então, se eu não posso testar mais que 50% dos meus bens, então se eu fizer esta doação em vida, eu posso doar 100% do que eu tenho? Não, não pode. Por quê? Porque esta doação, na realidade, não é que não pode, esta doação será o quê? Contestada após a sua morte. Eu tenho herdeiros necessários, eu tenho lá meus ascendentes, meus descendentes, eu tenho meus cônjuges, eu tenho as pessoas das quais a legislação me obriga a deixar o meu patrimônio, porém eu falo que naquele momento eu quero doar 100% do que eu tenho para uma pessoa. Se eu tiver esses herdeiros necessários e eu acabo invadindo essa minha legítima, essa parte obrigatória, acontecerá o quê? Um questionamento sobre essa doação. haverá uma ação buscando o quê? Anulação dessa doação para que sejam então esses bens colacionados, levados no caso ao inventário dos herdeiros necessários. Mas e quando eu realizo essa doação a favor desse herdeiro necessário? Como nós já falamos, desde que não haja uma extrapolação naquela doação, desde que ele não invada a parte da legítima, muitas das vezes o que se faz nessa casa de doação é o que nós chamamos de adiantamento de legítima. Então o que é esse adiantamento? Eu vou, dou uma casa para um filho e neste caso esta doação, este bem passa a ser já parte da sua herança que ele receberia quando eu morresse. Então esse adiantamento desde que ele não invada a parte do bem do direito do bem do outro filho, por exemplo, ou do outro herdeiro necessário, ela poderá depois haver um ajuste de partilha. E quando realmente houve esse adiantamento foi maior do que poderia? O que a gente chama? Nós chamamos faz com que esse herdeiro que recebeu esse bem, colacione este bem na partilha. O que é essa colação na realidade? Ele vem e fala, olha, enquanto vida meu pai, minha mãe ou de quem eu recebi essa herança me doou o tal bem. Ele vale X, eu teria para receber Y, então eu tenho uma diferença a ser paga, eu tenho uma diferença em haver, por exemplo, às vezes a casa vale menos, às vezes esse imóvel vai valer menos do que aquele bem, do que ele teria de direito, olha, eu ainda tenho um ajuste, eu não tenho, por exemplo, 100% daquele valor que eu receberia, porém eu ainda tenho aí uma parte a receber, ou então eu tenho que devolver aquele conjunto de bens ao espólio, a herança em si, aquela parte onde eu recebia mais dos bens. Então, posso doar, por exemplo, os bens para a esposa, para os filhos? mesmo a situação que a gente está falando, eles vão vir a doação desde que não adiante, desde que seja observada essa doação, a gente acaba resolvendo. Então, o que é melhor? Faço uma doação ou faço um testamento? Qual é a melhor situação para resolver? Vamos escutar a terceira pergunta? Como saber se o melhor é realizar a transmissão dos bens por meio de testamento ou de doação ainda em vida? Então, a doação, testamento, como deixar da melhor maneira este bem? O que melhor realiza? O que melhor faz com que eu tenha o meu desejo atendido? Este caso, nós ultimamente chamamos de planejamento sucessório. O que vem a ser o planejamento sucessório? É o pegar, adequar aquela família, aquele conjunto de bens e fazer valer a vontade do doador, do doador, do testador, do autor da herança. Então, vai depender muito do tipo de família que essa pessoa tem, vai depender muito dos bens com que ele quer transmitir, da necessidade que ele venha a ter. Hoje, planejamento sucessório é um tema muito em alta dentro das áreas de direito, dentro da parte de direito de família. é uma parte que vem, que mistura, engloba aí algumas situações conjuntas, porque ela envolve a parte tributária, ela acaba envolvendo o direito civil puro que nós falamos da transmissão de bens. Então, é uma situação onde a gente senta e vai estudar aquela forma de situação melhor a ser adequada, aquele caso em concreto. Então, nós poderemos fazer essa transmissão de que maneira? O testamento me basta? Pode ser que sim. posso simplesmente realizar também uma doação em vida reservando neste caso o uso fruto que a gente nem falou em doação que é quando eu faço a doação, porém, eu passo a propriedade para uma terceira pessoa, porém, o direito sobre este bem usar, fruir, pegar os frutos que vem este bem permanece, de quem está fazendo a doação e ela é cancelada automaticamente no caso da morte do uso frutuário. então, neste caso, seria uma doação com uso fruto? Seria a constituição do que nós chamamos hoje de holding? Que é holding familiar, que é uma espécie de criação de uma empresa para que administre todos esses bens? Neste caso, vai depender de cada família, vai depender de uma situação que você, enquanto proprietário, enquanto autor da herança, enquanto a sua constituição familiar, resolverá e dirá da melhor maneira. é uma questão que vale a pena ser estudada, é uma questão onde hoje nós trazemos dentro da atualidade do direito, vem junto com, como a gente já falou, da questão do afeto aí nas situações mais novas do direito familiar sucessório e vale a pena a gente estudar. Bem, então, resumindo o que a gente falou hoje, nós verificamos os testamentos, os tipos de testamentos existentes, quais as características que eles precisam ter entre a sua formalidade, solenidade, como não transformá-lo numa questão nula e fazer valer a sua vontade. Vimos também a questão de doação em vida, que seria uma antecipação das suas vontades enquanto vivo, e vimos agora alguns itens do que seria um planejamento sucessório de como adequar esta nova situação hoje em dia familiar e patrimonial à realidade de cada situação. Espero que vocês tenham gostado da nossa quarta aula e os convido para assistir nossa quinta e última aula sobre inventários e partilha. Não percam! Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br Mande um e-mail